Oi, hoje nós vamos fazer uma lasanha aqui. Já coloquei os ingredientes aqui, pode mostrar aqui. O alho e a cebola, isso aqui para fazer a carne e o molho branco. Eu vou explicando aqui, na medida que eu for fazendo. Primeiro, eu já coloquei o macarrão para cozinhar, está quase bom. Só água e um pouquinho de óleo para não grudar, já está quase bom. Pode ser daquele outro que não precisa de cozinhar, aquele que você só monta, já vem semipronto. Agora esse aqui meu, é esse que tem que cozinhar um pouco. Já está ficando bom, eu vou desligar aqui. Agora eu vou começar a fazer a carne. Fazendo a carne, já começo também o molho branco em seguida. Aqui a carne, eu vou pôr um pouquinho de óleo, fritar a cebola, vou deixar um pouco dela para fazer o molho branco agora mesmo. Vou deixar o molho branco, fritar a cebola também. Vou pôr um pouquinho de óleo, mas eu vou vou pôr depois um pouquinho de margarina para dar um sabor também. Pode ser manteiga também ou margarina. Vou deixando a cebola também. O molho branco tem que ser bem torradinho, então vai dar uma coisinha de sabor melhor. O molho branco é só a cebola, agora na carne eu vou pôr cebola e alho. E aí 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 Vou colocar um alho aqui. Depois que refogar a carne, vou cozinhar junto. Esse aqui é do bolo branco, né? Essa não está mais escurinha ainda. Tem que saber que está mais tomando. Aqui a cebola já está ficando douradinha, eu já vou colocar a carne para refogar. Então, eu vou colocar a carne. Então, eu vou colocar a carne. Então, eu vou cozinhar aqui para o molho branco. Agora que eu vou pôr a margarina, eu vou colocar no começo ela queima. Vou deixar só fritando o óleo e agora com um pouquinho. O molho branco, então, vai cebola, margarina. Então, eu vou colocar a cebola, um pouquinho de óleo, margarina. Aí, a hora que estiver bem fritinho, eu vou colocar o leite. O leite vai ferver. Aqui, um pouquinho de sal. Só uma pitadinha. Aí, depois eu vou engrossar com o amido de milho. Agora que o leite estiver fervendo, eu vou dissolver um pouquinho de amido de milho na água. E colocar para engrossar, né? Depois que estiver bem fritinho, cozinhou. Aí, eu jogo o creme de leite no final. Ficar mais saboroso. Agora, já vou pôr o leite aqui. E aí, eu vou pôr o leite. Um pouquinho de pimenta do reino aqui também, na carne. Depois, no final, na descrição, a gente vai pôr os ingredientes todos separadinhos, né? Porque aí, a pessoa... Não tem problema de errar. É uma carne moída, feita normalmente. Aí, a hora que secar essa água dela, aí eu vou fritar o extrato de tomate e pôr a água para fazer um caldo. E aí, eu vou jogar aqueles ingredientes ali, o palmito, o azeitão e o milho. Mas é a gosto. Quem gosta, põe. E aí, se você gostar dos ingredientes, pode acrescentar alguma coisa, tirar alguma coisa que não gostar. Então, você não tem problema. Vou dar o amido de milho aqui. Vou deixar já aqui o amido de milho dissolvido na água. Esse aqui, eu ponho umas duas colheres e meia, mais ou menos. Só que aí, eu vou despejando aos poucos, no leite, para ir vendo o ponto ficar mais grossinho, do jeito que gosta, né? Então, está certinho, vai... Na hora, a gente vai vendo, né? Já vejo o solduto. Na hora que ele ferver, a gente vai colocando até dar o ponto bom. Vou dar esse macarrão e escorrer a água dele. Deixar aqui, para de novo, a água já está perto. Deixe. E aí, a carne está quase, bom para eu acessar o extrato. Vamos recolhar. Fico. Ó, aqui está começando a querer ferver. Então, já faz na hora de pôr o amido. Ó, esse foi o ferver, tá vendo? Aí, essa é a hora de colocar o amido, para ele engrossar. Ó, o muro. Ó, não foi. O que mais. O que mais? Ó, vai deixar aqui. Ó, vai para me engrossar. Só se quiser ser suficiente. as duas filherem e meia tem que deixar cozinhar um pouquinho para que faça um gosto de cru o amido está quase bom é só de ferver já que fica no tom e você tem que ferver até ficar mais cozidinho não está tão gostoso mas não é muito tempo também não não é muito tempo 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 ele também tem que fazer um grosso, ele pode ficar mais um pouquinho, só um pouquinho mais. Vou deixar de fritar um pouquinho e já vou abrir. Vou deixar de fritar um pouquinho na hora de montar. A carne já fritou de trato, agora vou com um pouco de água. Aqui ó, já ferveu um pouco, já posso desligar. Já tá consistência boa, agora vou desligar e vou pôr o creme de leite. Dá um sabor melhor. E aí Aí esse aqui tá pronto. O creme de leite coloca depois de desligar o fogo, viu? Colocou, tá pronto. Esse aqui, pôs um pouco d'água. Agora vou ferver os ingredientes aqui ó, palmito, milho e azeitona, que eu gosto de todos. Deixa eu ferver um pouco e depois já pode ir pra montagem. Bom, aqui ficou pronto ó, já fervei a carne lá, com o molho pronto, agora a gente vai montar a lasanha. Eu começo aqui ó, com o molho branco no fundo, a camada aqui, aí eu vou com o macarrão. Cobrir o fundo aqui. Cobrir o fundo aqui ó. Cobrir o fundo aqui ó. Cobrir a carne. Aí em cima do macarrão, vamos a carne. a camada bem vou fazer uma camada só, vou fazer uma camada bem generosa aqui a carne aqui um pouco preso aqui um pouco aqui um pouco aqui um pouco o queijo o queijo o queijo do molho fiz muito molho vou pôr mais uma camada de macarrão vou pôr mais uma camada está cabendo vou pôr vou pôr mais uma camada de macarrão restinho dessa carne mas só para completar serrar bem cheio vou pôr mais um pouquinho de molho só para pôr mais uma camada e pôr no forno a hora que observar ele já assim fervendo nas laterais o forno a 200 graus isso vai vai grelhar para baixo e 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 o forno está ligado sim 200 graus agora deixa aí eu penso que uma meia hora no máximo 20 minutos meia hora já está tudo cozido então não precisa deixar tanto tempo mais para ela ferver aí pronto isso mas daqui a pouquinho a gente já volta para mostrar ela pronta para que ela estiver no ponto ela estiver fervendo eu vou mostrar para vocês e a gente tira e comer um pedaço beleza está bom agora já já passou 25 minutos que a gente colocou quero que você filme pertinho para ver ver se consegue mostrar que está borbulhando assim dá para ver? dá então aí nesse ponto já está bom porque tudo é cozido né mas é para ferver o queijo derreter incorporar tudo ali então nesse ponto já pode ferver então é cerca de 25 máximo meia hora está pronta aqui já pode tirar vou tirar para a gente ver beleza cuidado cuidado amor é é cuidado puxa não sei não é não sei o queijo mas encerro não sei não sei queijo é sim porque o Poderia até deixar um pouquinho mais borbulhando, deixar meia hora assim, mas aqui já está bom também. Provavelmente bonita, muito quente. Muito saborosa. Fácil em casa para vocês testarem. Muito boa. Espero que vocês tenham gostado. Está aí a lasanha. Tudo de bom para todos. Valeu.